General de Guerra Aleluia, Aleluia É adorado o mais esperado entre as nações Onde ele chega sempre palpitam os corações O Emmanuel, o Alfa e o Ómega É o princípio e o fim, rei de Israel Justo e fiel, raiz de Davi General de Guerra está neste lugar General de Guerra está neste lugar General de Guerra está neste lugar Aleluia Quando ele chega, ninguém se contém Cheio de glória, não tem pra ninguém O grande eu sou, maior majestade Leão de Judá Quando ele fala, o inferno se afala O mal não resiste, vai ter que sair Eu desconheço do Deus como este Eu nunca vi Eu desconheço do Deus como este Eu nunca vi Levantai as mãos pro céu e vem dizer Ao Cordeiro que venceu pra nos salvar Está vestido de glória, honra e poder E saiu venceu pra nos salvar E saiu vitorioso pra vencer General de Guerra está neste lugar General de Guerra está neste lugar General de Guerra está neste lugar Levantai as mãos pro céu e vem dizer Ao Cordeiro que venceu pra nos salvar Ao Cordeiro que venceu pra nos salvar Está vestido de glória, honra e poder E saiu vitorioso pra vencer General de Guerra está neste lugar General de Guerra está neste lugar General de Guerra está neste lugar Aleluia 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 Aleluia